E aí, Nova Iorque? Hoje é dia de comida brasileira em Nova Iorque. A gente vai conhecer o berimbau. Vamos lá? A gente está no bairro do West Village. Um bairro bem conhecido por ter muitos restaurantes, inclusive restaurante brasileiro, o berimbau. A gente vai conhecer hoje e mostrar pra vocês. Porque restaurante brasileiro, muita gente pede, sabe por quê? Depois de alguns dias de viagem, o pessoal fala assim, ah, quero comer uma comida ali, comfort food, comer uma comida que eu conheço. Aí tem o arroz e feijão, uma carne, feijoada e muitas opções. E o berimbau fica num bairro que não é muito conhecido por ter restaurantes brasileiros, que é o West Village. Aqui tem restaurantes do mundo inteiro e o berimbau representa o nosso país. O que a gente já percebe de cara é que o restaurante tem um cuidado com conforto e também com a carinha do Brasil. Isso daqui é um outdoor dining. O pessoal vem pra comer na rua. E é muito comum em Nova Iorque. E olha que confortável esse lugar. Quem passa em frente parece que o restaurante é pequenininho. E tem umas mesas aqui na frente. Aí você volta aqui, voz da consciência. Tem aqui a cozinha, esse corredorzinho. E tem mais mesas aqui no fundo. E também tem um pátio lá no fundo, ó. Olha que demais. O berimbau é um restaurante brasileiro, mas ele também tem um ambiente que agrada muito o americano. Aqui você vai encontrar comida típica brasileira e algumas coisinhas que é uma mistura entre a comida americana e a comida brasileira. O restaurante brasileiro sempre é muito procurado pelos turistas, principalmente quem viaja quando criança. Porque criança tem sua rotina. Depois de dois, três dias comendo hambúrguer, comendo pizza, comendo comidas típicas aqui dos Estados Unidos, ela fala, ó, eu quero um almoço e feijão, quero uma comida que eu tô acostumada a comer. E o restaurante brasileiro sempre salva. Aqui em Nova Iorque tem vários e o berimbau fica numa região fora ali do circuito turístico da Times Square. Fica aqui no West Village, que é uma região bem gostosa pra conhecer e vale a pena a visita. O cardápio do berimbau está aqui no QR Code e eu vi, é um cardápio repleto, claro, de comida brasileira. Mas eles também tem o brunch no final de semana. Brunch é aquela refeição muito conhecida aqui em Nova Iorque que mistura café da manhã com almoço. Eu tenho avocado toast, tenho waffle, tenho comidas que são de brunch. Mas a maioria da comida é comida brasileira, que a gente já tá acostumado. E eles têm até uma caipirinha, que é um flight. São quatro caipirinhas por 24 dólares pra você degustar. Eu tava olhando o cardápio e ele é bem completo. Tem feijoada, estrogonofe, moqueca baiana, tem até opções veganas. Tem opção de estrogonofe vegano e feijoada vegana. Eu pedi o flight de caipirinha. Essa daqui é apimentada, essa de goiaba, maracujá e a tradicional. Caipirinha não tem erro, né? É no mais restaurante brasileiro. Nossa, essa com pimenta é boa. Pimentinha, ela tá meio tequila, né? Porque é a tequila que servem com esse salzinho de pimenta. Hum, muito boa. Vamos ver goiaba. Hum, goiaba é bom demais. Maracujá. Hum, a maracujá é bem famosa a caipirinha, né? E essa aqui é tradicional. Hum, boa, hein? Quando a gente pediu torresmo, a gente pensou que era uma porção de torresmo, sabe? Mas não, olha a apresentação desse prato. E ele tem aqui embaixo um ketchup de açaí. E os pastelzinhos a gente pediu de carne, queijo e palmito. Pastel não tem erro, né? Saudade de comer o pastelzinho. Hum, ó. Bem recheado. E a massa é de pastel mesmo. O que a gente geralmente pede pastel aqui é empanada, né? O pessoal fala que empanada e pastel é a mesma coisa. Mas não, isso daqui é um pastel de verdade. Esse daqui é o pastelzinho de queijo. Olha quanto recheio ele tem. Deixa eu abrir aqui. Olha isso. Não, esse daqui é o de palmito, mas da consciência. Tá super recheado. Pastel de palmito é bom demais, né? Lembro que é na feira comer um pastel com caldo de cana. Hum, é bom demais. A gente tem que dar dicas de experimentar os molhinhos. Porque na maior parte tudo tem um molho. E às vezes a gente perde alguma coisa muito boa. Eu peguei o pastel de queijo. Tem queijo, bastante queijo aqui. E experimentar esse molhinho. Hum, é um molho de maionese. Mas assim, caseiro, absurdo. Eu nem sei como começar. Olha o tamanho desse torresmo, que absurdo. Ele tá com molhinho de açaí. Pimenta de açaí. O tamanho desse torresmo. E ele tá desmanchando com a consciência. Carnudo, né? Aguando aqui, torresmo é muito bom. Tem um porco inteiro nesse torresmo. O tamanho dele. Bom demais. Eu falei que tinha pratos aqui de brunch. Esse prato, ele mistura Brasil com... Pra pegar o paladar aqui do americano. Ele é um chicken waffle, mas de pão de queijo. De massa de pão de queijo. Nossa, o cheiro desse prato tá absurdo. Eu vou pegar um pedacinho do waffle com massa de pão de queijo. Pegar o franguinho. E tem uma geleia de bacon. E também tem pimenta biquinho. Aqui, ó. Pimenta biquinho, ó. Muito cuidadoso o prato. Vou experimentar tudo. Vou pegar aqui, ó. Cortar. Nossa, é a massa de pão de queijo mesmo. Aqui, ó. Volta a consciência. Muito boa. Hummm. Nossa. Ele é um pouco adocicado. Que delícia. Ah, tem, ó. Tem até pickles também. Pickles. O berimbau não é absolutamente brasileiro comum. Você vê o cuidado também nos sabores. E trazer sabores brasileiros aqui pros Estados Unidos. Então você vê geleia de bacon. Você vê ketchup de açaí. Você vê a pimenta biquinho. Então é um cuidado. Não é só um arroz, feijão tradicional. Tem também. Mas também tem esses sabores diferentes. Que isso agrada o palavrão do americano. E também da gente. Que traz uma informação nova. Você tá comendo comida brasileira reinventada. E ao mesmo tempo, não deixa de ser uma comida conforto. É uma comida que assim, explode na boca de sabor. E é muito gostosa. Você fala, nossa, tô comendo comida brasileira. Sabores brasileiros. Um exemplo é desse chicken waffle. A gente ia ver no cardápio. A gente fala, não, vou pedir. Eu vim aqui pra comer arroz, feijão. Uma feijoada. Beber uma caipirinha. Então o waffle está uma delícia. É uma das estrelas do cardápio. E vale muito a pena experimentar. Sabe por quê? Ele dá pra compartilhar. Se você tiver em duas, três pessoas. Ele já vem cortadinho. Você compartilha. É uma boa entradinha. A gente tem aqui a picanha a cavalo. Se vocês olharem, é o nosso famoso bife a cavalo. E a voz é consciente de uma feijoada. Tem bastante arroz e feijão aqui. Porque o bife a cavalo também vem arroz e feijão. Então tá tudo junto. Mas os pratos são muito bem servidos. E esse prato aqui é exclusivo do brunch. Como eu também mostrei, o chicken waffle. Tipo, o aço também é do brunch. Porque tem cardápios diferentes. O brunch, como eu falei, é todo sábado e domingo. Ali entre onze e meia e até três da tarde. Muito bom. Sábado de manhã, chuvoso. Comidinha brasileira esquenta a barriga. Eu tô aqui na minha picanha a cavalo. E a voz da consciência tá aqui na feijoada. Feijoada muito bem servida. Essa feijoada dá pra compartilhar pra dois. Se você pedir uma entradinha. Aí você pede um arroz extra. Dá pra compartilhar com certeza. Eu comi a picanha. Agora fiz um pratinho de feijoada. Couve, farofa. Um feijãozinho, ó. Bem cremosinho. Muitos acompanhamentos. Vou experimentar agora, né? Deixa eu ver. Hum! Olha, eu falo a verdade. É muito difícil encontrar uma linguiça brasileira aqui. A gente tem feijoadas e tal. A linguiça sempre é muito difícil. Essa daqui tá muito saborosa. Deixa eu ver com a couve agora. Hum! Delícia! A gente tava comendo aqui, eu e a voz da consciência. E batendo um papo e falando. A gente fica muito feliz de ter negócios brasileiros aqui em Nova York. E a gente sabe o quanto é difícil manter um restaurante brasileiro aqui em Manhattan. Porque não é só pra turista ou só pra brasileiro. Eles também atendem americanos, moradores locais, de todos os tipos. Então assim, manter um restaurante desse é bem difícil mesmo. E ter sucesso é mais difícil ainda. A gente tem um restaurante cheio. A gente fica muito feliz. E o Dicas Nova York sempre vai estar pra apoiar os pequenos negócios, hein? Sempre visita, vai, tenta apoiar. Porque é uma forma também de mostrar pra vocês uma comida muito boa. Quando tiver aqui em Nova York visitando, pode vir no Berimbau. Pode ir nos lugares que a gente recomenda. Que a gente gosta muito e frequenta de verdade. E pra finalizar, claro que tinha que ter um brigadeirozinho. Nossa, o que ele tem aqui? Pra dar consciência. Tem tipo um chantilly, alguma coisa. Deixa eu ver. É tipo um mousse. Nossa, que absurdo. Eu sabia que tinha um veneninho aqui, ó. Isso daqui é um chantilly de cachaça. Por isso que tá absurdo de bom. Olha os crianças comendo. Ele está com o Mario aqui do Berimbau. Ele tá há 13 anos aqui na região do West Village. E ele vai falar uma palavrinha pra vocês. Pessoal, pra vocês sentirem aquela saudade de comida brasileira, por favor. Vem ao Berimbau aqui que vocês vão ser acolhidos, tá bom? Muito obrigado. Comida é muito boa mesmo. E os seguidores do TES da Nova York podem vir aqui e falar que veio pela gente. E obrigado, Mario, pela oportunidade. Obrigado mesmo. Espero que muitos seguidores venham aqui no Berimbau. E aí, gostaram de conhecer o Berimbau aqui no West Village? Com porções muito generosas, muito gostosas também. Tanto que isso sobrou e a gente tá levando pra casa ainda. Se você vier aqui, não esqueça de marcar eles no Instagram e também marcar a gente pra compartilhar a sua foto. E você não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal pra receber as notificações. Até a próxima dica. Tchau, tchau.